Estamos a lançar uma nova formação direcionada para aumentar vendas com o Martin Digital 360. Esta é uma formação inovadora, orientada para resultados, que vai decorrer em Lisboa, no Porto e online. As sessões presenciais decorrem num dia completo de formação intensiva. As sessões online vão decorrer em direto e em gravação, em que entram ainda em mais detalhe em cada uma destas áreas. E, portanto, este curso é constituído por seis módulos. O primeiro módulo consiste em conversões. Como é que pode criar páginas para conversões, landing pages e websites específicos para aumentar as vendas e obter mais leads? Portanto, todas as técnicas direcionadas para esta área. Uma outra área é como é que pode fazer publicidade eficiente? Portanto, publicidade no Google, publicidade no Facebook e em outros meios, para assim conseguir ter um retorno líquido quando investem em publicidade. E também, uma outra área importante é aparecer nas pesquisas. Quando alguém vem ao Google, aparecer organicamente ou então com links patrocinados, para assim conseguir direcionar para as suas páginas, onde vai então conseguir as suas conversões. Um outro módulo é as redes sociais. Como é que consegue obter mais notoriedade e assim conseguir ter impacto nas conversões e nas vendas, através de uma presença nas redes sociais específica para esta área? Existem ferramentas específicas para obter leads, obter conversões e também notoriedade. Uma outra área também muito importante é como é que pode criar conteúdos atrativos, seja conteúdos em imagem, conteúdos em vídeo e texto, para que estas páginas fiquem agradáveis e fiquem com uma comunicação realmente efetiva, para que o consumidor esteja devidamente informado e preparado para efetuar a compra. Portanto, é uma formação muito prática, direcionada para a área de vendas, portanto, para gestores, para diretores, para quem está na área do marketing, na área também relacionada com a gestão do marketing digital, mas também profissionais que estejam interessados em obter mais competências sobre como aumentar as vendas na internet. Os lugares são limitados para as edições Lisboa Porto e Online, por isso pode se inscrever e reservar já o seu lugar em mkt360.digital.